E RBR3, as ações de RB Brasil Resseguros S.A. Bem-vindos, amigos, ao nosso vídeo semanal de análise técnica e gráfica das ações de RBR3. Você tem essa ação? Então fique até o final deste vídeo, meus amigos. Aproveita e se inscreva no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho de notificações porque toda semana tem um vídeo novo sobre o RB Brasil Resseguros e suas ações de RBR3. Vejam vocês que esta semana aqui, RBR3 fechou a semana a R$ 6,95. Se formos comparar com o último pregão da semana passada, da sexta-feira, dia 28 de agosto, no qual as ações de RBR3 haviam fechado a R$ 7,50, a queda na semana ainda foi de 7,9%, meus amigos. Mas eu peço para vocês ficarem até o fim do vídeo porque parece que, ok, parece que existe uma luz no fim do túnel e a última esperança é a que morre, meus amigos do milhão, principalmente em RBR3, não é? Viu uma movimentação técnica nos indicadores que me chamou a atenção e eu quero sim compartilhar com todos vocês. Bora para o vídeo, meus amigos do milhão! Meus amigos, tenho na tela do site investing.com e RBR3 para nossa análise técnica e gráfica semanal. Já fiz alguns traçados aqui que quero compartilhar com vocês do canal milhão a partir deste momento. Primeiramente, eu tracei, é claro, uma LTB, uma linha de tendência de baixa na cor preta, na qual os preços de RBR3 vêm respeitando já há muito tempo, diria para vocês, desde o início de junho. O que nos resta a partir dos preços negociados de RBR3 nesta última semana? Amigos, nos resta muito pouco. Falo para vocês. Dois suportes apenas. O primeiro suporte na casa de R$ 6,37. E o segundo suporte na casa de R$ 6,08, que é nada mais, nada menos que a mínima histórica do papel IRBR3. Muita atenção, então, na semana que vem, que será uma semana curta, ok? Vamos agora para a nossa análise técnica, observando os nossos indicadores técnicos na busca de alguma luz em IRBR3, porque a esperança é a última que morre nesta ação, meus amigos do milhão. Eu tenho na tela o OBV em IRBR3, vejam que ele começa a apontar para cima, porém, ele segue uma trajetória de baixa. Vejam que, num passado recente, ele também chegou a apontar para cima algumas vezes, mas depois os preços foram para baixo. Ou seja, amigos, para observarmos um caminho de valorização de IRBR3, temos que observar o rompimento dessa LTB na cor preta, dessa linha de tendência de baixo, ok? Antes disso, todo cuidado é pouco IRBR3, ok? Quem pensa em entrar no papel, aguarde um pouco, porque não sabemos o que vai ser das semanas seguintes a esta, ok? Vamos agora para momentum, na tentativa de verificar a aceleração do movimento para baixo ou para cima na semana que vem. Situação nada boa em IRBR3, as ordinárias de IRB Brasil resseguros. Vejam que o momento está apontado para baixo e quando esse indicador aponta para baixo, não é recomendado que se abra novas posições de compra no papel, porque a probabilidade do preço ir para baixo atingindo suportes na cor azul e vermelha é cada vez maior pelo que nós podemos verificar por esse indicador técnico, ok? Ele está na casa de menos 1.26, idealmente falando, no caso de valorização de IRBR3, ele terá que inverter esse movimento aqui e cruzar de baixo para cima a linha do zero, que de repente poderá ser o momento em que esta LTB, essa linha de tendência de baixa, no caso, seja rompida. A questão, meus amigos, é ter paciência com IRBR3 e coração de aço, meus amigos, no milhão. Vamos agora para índice de força relativa. IFR em IRB Brasil resseguros, IRBR3, percebam que ele começa a apontar para cima, mas ele indica a força vendedora, indica que as possibilidades de atingimento dos suportes que nós demarcamos na cor azul e vermelha está iminente para a semana que vem, ok? Vamos agora para MACD e na sequência estocástico. Tenho aqui na tela MACD, vou até dar um zoom aqui para observarmos algo. Hum, interessante esse movimento aqui em IRBR3 através do MACD, hein? Pelo jeito ele começa a tentar antecipar uma ordem de compra no swing trade curto, eu imagino, tá? Nós temos que observar a partir dos primeiros pregões da semana que vem, para verificar se essas colunas do MACD começam a diminuir e ir para cima da linha do zero preferencialmente, ok? Gosto desse movimento de MACD que é um ótimo antecipador de tendências. Vamos aguardar e observar então, porque de repente ele pode ser a chave aqui da possível reversão e rompimento desta LTB, ok? A esperança é a última que morre, meus amigos. Toda vez que houver um fundo de esperança nesta ação que só vai para baixo desde o mês de junho, eu vou colocar para vocês de uma forma bem clara, ok? Não é certeza, mas é uma indicação técnica através da estatística na origem da análise técnica. Vamos agora em estocástico para encerrar a análise técnica e gráfica de IRBR3, as ações ordinárias de IRBR3, resseguros. Será que o estocástico vai concordar com o MACD, meus amigos? Estou curioso, hein? Interessante esse movimento, meus amigos, porque agora a gente vai ter que ir na raiz da análise técnica para explicar alguns fatos para vocês. Vejam que as duas linhas do estocástico dessa vez afundaram bastante aqui na região de sobrevenda, coisa que não tinha acontecido no movimento anterior, onde as duas linhas vieram para a mesma região. Vejam que elas estão apontadas para cima e, quando esta linha vermelha cruzar de baixo para cima, o limiar de 20, será dado um sinal de compra IRBR3. Vejam só, meus amigos. Nem se for um sinal de compra para o swing trade curto, os... Aqui atrás também, ok? Vejam que o movimento dentro da região de sobrevenda, ele tem a mesma amplitude desse movimento aqui observado no dia 5 de agosto. Muita calma nessa hora, então, muita atenção, porque o gráfico de IRBR3 nessa semana aqui, apesar de ser uma semana de desvalorização do papel IRBR3, começa a vir numa região interessante para nós investidores de IRBR3. Meus amigos, fé e foco para a semana que vem. Quem sabe não tenha uma reversão aí e, de fato, essa LTB, essa linha de tendência de baixa, seja rompida. Gratidão, meus amigos. Continuem conosco no Canal Milhão. Deixe seu comentário no vídeo. Você está no curto, médio e longo prazo ou está longe de IRBR3? Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí